E aí E aí E aí E aí Água mineral Água mineral Acho que vou de ata de novo hein Ah, foi boa mano a conversão aqui nas seis tá ligado Vou de leão por de novo aqui, sou bom de leão por O único personagem que eu sei jogar né É, eu sou sei jogar de leão por Tá ligado Ata é bom Ata é uma 10 da nossa vida Que isso, eu era um patutono Que porra Patutono, ai que o filme Que porra Que porra Que porra Eu sou Que porra Ah Me tira minha foto Comi sua mãe E fui preso Que porra Fumi sua mãe E fui preso Mas foi pro preso e tal Ah, dá pra ganhar de boa Ah, de boa, de boa Ó Ó, eu vou descer lá Não tá latindo É, o João não latindo muito Fala aqui ó Se pinga aí Fica latindo Quer água Quer água Quer água? Calma filho, calma Calma Vamos dar uma banha nele Já que a gente trabalha um ano Ah, tadinho vai ser o nome Ele já morde o seu Vai dar uma garrafada né Se ele morde o seu irmão que tá com a garrafa Caraca, o Kira tá jogando G-Virus mano Calibra... Ó, a gente sabe que os caras BR quando tem Calibrador Tchionese G-Virus Kira Teuzica Vixe, tem Kira Fudeu Agora chega a nossa equipe Flash Ético Gelo Masquaico Frosch KS Complex Ih, quem tu acha que é o nome brasileiro? Masquaico Mas não é brasileiro Masquaico Prepare-se As tropas chegadão tem sim É uma rota, vem essa comigo Caraca, tá no céu Mas minha rota é essa né É, então vamos Não consegue Agora esconde uma arma Que isso aqui Murquinha Não passa a ideia Tá chorando Ó, eu tenho que Já tá Acabando já Por quê? Ele carrega uma louca Ó, precisa de ajuda aqui O bike Vaza aqui 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 Nossa Mas foi lindo Nossa, Miguel do céu Isso daí, A2 vai quebrar Vem, me tá estragando Não, mas dá pra matar o outro Não deu pra pegar o terceiro Puta que cara aí Voltei com tudo hein Só ninguém me fala não gente Eles não gostam de conversar não, eu vou falar Pera aí, o que? Matou ele já? Ai caralho Parabéns Quase até que morri Vai, cansei do que Sem pressa Espera os minis Espera os minis É porque a gente tá avançando Miguel, dá um mesmo Ajuda aqui contra o Baiki Cadê os outros guerreiros Pra ajudar? Nosso estúdio é a rua É mano, é verdade É, entendeu Nosso estúdio é a rua Ajuda 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 Caralho Eu vou fazer uma kill Eu morro Ajuda 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 É I I I I I I I I Ah, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ó. Ó, MVP. Não, pera. Eu fui MVP tank. Sério? Aham. Eu fui 7.3. 11.5 eu fui. Foi MVP. Foi MVP. Melhor vitória da contínua. Melhor vitória da contínua. Volta a sala. Volta a sala. Ai, ok. Vai logo, tropa. Vai, vai. Ai, meu jogo tá carregando. Eu tô jogando essa merda no J2, você acha que não tá carregando. Estou aqui, meu amigo. A gente está aqui. Ah, é difícil. Eu ia me ter... Desculpa. Que pena. Dá aquela pausada. Ficou. 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 Ficou.